Música Ampliar a oferta de maternidades especializadas e garantir mais segurança e melhor atendimento às gestantes e aos bebês em situações especiais. Já está em vigor a iniciativa do Ministério da Saúde, que pretende investir cerca de 123 milhões de reais por ano para o atendimento a 390 mil mulheres em situação de risco. Com a ampliação das ações ao programa Rede Cegonha na rede pública, será possível oferecer à mulher e ao bebê cuidados adequados desde o pré-natal até o pós-parto, reduzindo as taxas de prematuridade de mortalidade materna e neonatal. Para mais informações, acesse portalsaude.saude.gov.br.